Na contínua melodia, embriaguez da paixão Vinte anos de folia, estipo de rara beleza O queca! É só alegria, cantou a manhã da pureza O queca! É só magia, bate, bate o coração Na contínua melodia, embriaguez da paixão Vinte anos de folia, estipo de rara beleza O queca! É só alegria, cantou a manhã da pureza Tá lindo! Segura! É muito esposa no ar! Baixa o sol e o sol aqui! Valeu, raposa!